Um estudo da FAO, órgão da ONU, sobre o estado da pesca mundial, diz que 90% das espécies são objeto de sobrepesca. Populações de peixes estão no limite da sustentabilidade. A pesca em si não é perigosa. O problema é o nível insustentável da prática atual. Peixes são retirados com tamanha avidez que não dá tempo para se reproduzirem. A WWF diz que a frota pesqueira mundial é duas a três vezes maior que os oceanos suportariam. Para piorar, práticas como o arrasto levaram ao desaparecimento de milhares de toneladas desperdiçadas. Explico. O arrasto não é seletivo. Como o próprio nome diz, enormes redes são passadas e lavam tudo que tiver no caminho. Espécies não desejadas, conhecidas como fauna acompanhante, são devolvidas ao mar mortas. 20 milhões de toneladas são perdidas todos os anos. No Brasil, a fiscalização não existe. O IBAMA, a quem compete fazer isso, tem apenas três barcos para fiscal o litoral. Eu disse três. Três barcos. Pode? Denuncie o arrasto. Participe da luta. Mais informações aqui mesmo no Bande News TV ou no site marsemfim.com.br